Música Abriu ali pro Taubaté, o lance é bom, quem sabe o cruzamento pra dentro da área, agora o desvio, toque de cabeça, pegou, incrível goleiro Cruzamento pra dentro da área, olha só, a bola desviada, testada e pegou, incrível de novo o goleirão Leandro, hein Música Zacarias foi embora, agora quem sabe a chance bateu, sensacional a defesa do goleirão Leandro Música Vem pra dividida, na bola disse o professor, atenção, bola batida de longe, passa com o perigo danado Deu defesa o Pedrinho, bateu essa, você vai rever, o Leandro fez mágica Você reviu o Pedrinho, ó, Vrau a bola desviou, ia no cantinho, o Leandrão se esticou, deu um tapa nela Música A tentativa, deu boa, toque ainda, daqui a pouquinho mais duas mudanças também no Aruco O Azulão vem chegando, o lance pode ser perigoso, atenção, pra dentro da área, batida Música Ainda com a equipe, é do Azulão, zagueirão Matheus, cruzou, fechada, vem o toque de cabeça, pra defesa do Caio Zacarias cabeceou bem, Pedrinho, Zacarias cabeceou legal Música Olha o Zacarias agora, invadiu o Zacarias, tá de frente, bateu, pegou, incrível Sensacional a jogada do Zacarias, olha só, ele ganhou de um meio de três, ó Ele veio cara a cara com o goleiro, tirou, bateu de bico Música Bola na frente, vem em direção de Pedro, o Zacarias saiu, goleirão, atenção, veio o toque Ó, passa, ó, domina com a perna direita, levava todo mundo, ele tentou aquele toque por cobertura Música Chega pra tirar mais uma ali, no perde ganha, a bola vai ficando ali com o Pedro Zacarias É o Pedrinho com ela Guilherme abriu, ele mandou na frente, Paulo Música Jean, colocou pra Zacarias Avançou Zacarias Eu quero ver a cor do cartão agora, hein Música Bola na frente Vai o Pedrinho, tá sozinho, vai na dividida, no meio de três, caiu, a arbitragem pega a falta Música 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 Atenção, olha o cruzamento, pediram um pênalti ali, hein Tentou o toque, mandou a frente, ali vai na velocidade, o Zacarias já ganha na primeira dividida, vem embora o Zaca, tenta passar no meio de dois, ainda marcado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL